Não precisa mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo top Aquilo que vocês gostam Do Eletroabaixado Brasil Então já vai deixar aquele like Se inscreve no meu canal Ativando o sininho das notificações Pra mais vídeos assim Se inscreve no canal pra gente botar logo 100 inscritos Então vamos Entrar aqui Nosso carro Nosso carrinho E aí Não é? Não é? Não, não só, não só, não. O que é isso? 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 O que é isso?